Ohhhh Ô Zé Vaqueiro Quanto você tem garantido ir na vaca hoje no dinheiro? 10 mil Não, mais 10 mil é o preço dela Para o Força Palete, mais de corrida 10 mil Eu tô na vaca Não, não tem paciência Zé Vaqueiro Oi... You best Zé Vaqueiro, qual a expectativa da corrida? Ô Yu no Rei Boa sorte aí pra vocês, que Deus acompanhe Vaca Carrapeta vai ser solta pela 12ª vez Vaqueiro Elvis Islam Lupa Forte aí, Cuja Cuja Alô meus amigos radialistas, Bordinho de Arudo Rádio Milênio, Rádio Rio FM, Zezinho Monte Pedro Pagueu, Cuja Cuja galera Vai sair a Vaca Carrapeta pela 12ª vez Tamo aqui, indo com a expectativa da carreira dos Vaqueiros Eles disseram que hoje ela toma risco Cuja Cuja Carrapeta Carrapeta Carrapeta, Rádio diferente E a carreira como é que foi? Conta aí um pouco da história A carreira é veloz Eu matei muita folha, tá escorregando Foi simbora Carrapeta Confirmado o resultado Carrapeta 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 A CIDADE NO BRASIL